Oi, oi! Eu novamente aqui fui na reunião do pequenininho, isso é um resumo do dia. Hoje eu estou inspirada aqui em fazer um vlog, não sei se é... tem pessoas que falam que estão fazendo um daily vlog, isso é um diário, no caso seria um daily vlog, um vlog ainda aceitável, um vídeo vlog, enfim. Mostrar aqui um pouquinho umas comprinhas, que eu fui só bater perna para ver uma coisa que eu acabei esquecendo de ir ver, que é um papel de parede, que ficava no segundo piso, porque ficou muito pesado aqui. Comprei uma fanta de melancia que estava por Hiakuyen, esse engradado enorme. Eu vou provar aqui para ver qual é a da fanta suica, só um segundinho que eu vou pegar um copo. Ó a cor é bonita, tim-tim para vocês. Hoje à noite eu vou tentar fazer um nhoque aí que eu vi a receita da Rubinha do canal Clarear. Só um segundo. É bem natural, assim. Parece um suquinho gaseificado, sabe? Comprei banana 3 por 58 ienes. Essa salsicha aqui, ela é a melhor, gente. No Japão tem que ser a Shaoesei. Se não for essa daqui, Shaoesei não vale a pena. É uma experiência que não vale a pena ser vivida, sabe? Momo Ramo, que é de peito, peito de porco. Esse Momo Ramo também é bem mais gostoso que um ramo tradicional. Ele é um pouquinho mais caro. Mas hoje estava na promoção, então estava pelo mesmo valor do normal. O normal é um embutido redondinho, com uma casquinha durinha, não curto. Molho para o meu espaguete individual, quando às vezes eu tenho vontade de comer na madrugada. Sabor taraco, que é uma ovinha de peixe, ótimo. Molho de tomate pronto para engandelar alguma coisa também. O que mais que eu comprei? A guia é para colocar no misoshiro nosso de cada dia. Essa bolachinha aqui, que eu jurava que eu comprei a sabor creme também. A bolachinha não, esse pãozinho aqui que é das crianças, que super adoram. Comprei esse Esse shampoo aqui Que se chama Jungle Dear Jungle Eu não sei se ele é bom Eu achei interessante aqui As coisas que estão Escritas no rótulo, sabe? Vai saber se é bom, né? Aí eu comprei esse pãozinho Sabor creme Macarrão instantâneo Que o baixinho sempre gosta E esse vídeo está ficando longo Então não é um daily vlog, tá? Ou vai ser, mas é mais concentrado Então no dia de hoje Só Eu ia Um daily vlog Um vlog Vai ser apenas um vlog Porque eu queria colocar um compilado Da semana toda, hoje a sexta-feira Não vai rolar É Moyashi 19 yenes Eu coloco em refogados Quiche Pra levar no meu Na minha marmita Às vezes com uma saladinha Vem quatro pedacinhos É da Jinomoto E é fera Isso aqui é pra complementar A nossa salada Se chama Baby Riffo Essa folhinha já vem prontinha Pra só salpicar Também vim tomando no caminho Eu encontrei com uma mãe Uma Mãe de um amiguinho Daí eu vim tomando Isso aqui O que mais? Eu tinha comprado Um rocambole também Que eu deixei com as crianças Na rua E é isso aí Então Eu vou Deixar aí o resumo Do que eu fiz Antes a isso E É isso aí Então Venham com a gente aí Tá bom? Continuem Conosco Olá meus amigos Tudo bem com vocês? Hoje eu tirei um dia de folga No hospital Por conta de uma reunião Do colégio do meu filho E Resolvi aqui Dar um tapa na casa Rapidinho Pra Me Afogar Em latados americanos E eu vou comer Um 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 Deixa eu mostrar Aqui um pouquinho Foi um Oden Que eu fiz Antes de ontem Mas fica bem mais saboroso Depois juntei Porque ele curte mais Um Feito de frango Com Um molhinho Bárbaro Que eu ganhei De presente Esse aqui Que ele é De cenoura Uma Cervejinha Que a reunião É de tarde Assistindo Green E é isso E é isso Rei Rei Reis A cara De Ajax Vim mostrar Aqui O prato Mais solicitado De manhã Que é Tamagô Kakeguhan Só no Arroz Bem quentinho Você esquenta No microondas Bate um Ovinho Com gafinho Com shoyu E E ataca É muito bom Tentem fazer aí Pra quem gosta De ovo cru Tá Mas é uma coisa Muito 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 Boa E tão simples Que é inacreditável Comendo Aqui Engordando Mais 50 quilos Só no dia De hoje Daqui a pouco Eu vou sair Rolando Mas Tem coisa Mais Prazerosa Do que Comer No quentinho Aqui do aquecedor De casa Não existe Né E a nova febre Aqui em casa Esse mix Aqui É Tsumami Pra esse mix Que é meio Carazinho E Vai entrar Pra conta Aqui Mais 55 toneladas Hoje O menu Vai ser Temporal O que Arminas Amatati De cebola Repolho E Cogumelinhos Aqui Aqui Também Mais Cogumelo E noqui Combo Aí quando O papis Chegar É só Diluir O missou 4 minutinhos Pra terminar Um taquicomigurrão Com Tamabocô Que é uma espécie Assim De um Como se fosse Um embutido De peixe É Que mais Eu coloquei Coloquei Um monte De coisinha Gostosa Depois Eu mostro Abrindo Aqui Com Vocês Pra Mostrar O Taquicomigurrão Nossa Muita Fumaceira Olha só Como fica Sequinho E Bom Meu Truque Digo Não sei Se é um Truque Mas Porque ele Fica Bem Mais Sequinho E Crocante E É Isso Aí E Tchau Tchau Obrigado.